Uma das decisões que a gente noticiou, não sei se ela foi reconsiderada, foi a de a sua candidatura não receber recursos do fundo eleitoral. Essa decisão está mantida? Caso ela esteja mantida, eu pergunto duas coisas. Uma, o que o senhor vai fazer para financiar sua campanha? Me parece que o senhor lançou uma vaquinha online, uma coisa assim, se isso será suficiente. E outra, que eu acho que ela é mais ampla e mais profunda e serve como pano de fundo de toda a discussão eleitoral hoje, que é o poder dos caciques partidários na definição de quem deve ser eleito, de quem deve receber recursos, se não está faltando uma regulamentação mais precisa e mais democrática do próprio fundo eleitoral. Olha, Cláudio, em primeiro lugar eu recebi uma sinalização na semana passada de que de fato havia esse risco, havia essa intenção de se suspender o repasse de recursos para a minha campanha diante dessa pressão externa que estava sendo feita sobre o PSB. Eu recebi esse sinal e isso não mudou minha decisão, porque eu não tomo uma decisão dessa gravidade em função de recursos ou de dinheiro, eu tomo as decisões que eu tomo na minha vida, eu tomo em função daquilo que eu considero correto, daquilo que eu considero que é o meu dever cumprir. E eu considero que o meu dever a ser cumprido nessa eleição é oferecer uma alternativa democrática para os eleitores do Rio de Janeiro para o Senado. E todas as dificuldades que surgirem eu vou enfrentar e se Deus quiser vou superar todas até conquistar essa vitória com apoio da maioria do eleitorado do Rio de Janeiro. Essa é a minha esperança. Para não depender disso, para não aguardar que essa posição seja revista, que é o que eu espero que aconteça, e sinceramente eu acredito que o meu partido não vai levar adiante essa pressão que está sendo feita sobre ele, não vai aceitar essa pressão ao fim e ao cabo. Mas, para não ficar paralisado diante desse risco, eu decidi lançar essa campanha de financiamento coletivo, que está indo muito bem, nós estabelecemos uma meta que deveria ser cumprida até a segunda-feira, dia 15 de agosto, portanto, daqui a uma semana exata, lançamos na sexta-feira e em dois dias, praticamente em dois dias, nós alcançamos cerca de 60% da meta. Um pouquinho mais de dois dias, cerca de 60% da meta. Então, a arrecadação está superando as nossas expectativas e eu acho que ela é um retrato de uma indignação que está tomando conta da sociedade fluminense, dos eleitores do Rio de Janeiro, que não aceitam e se queira impor aos eleitores uma decisão, um veto, um nome que os eleitores querem escolher, quer dizer, não é razoável, não é honesto, não é correto que se faça isso. Em relação à questão da legitimação, ou melhor, da legislação de regras sobre a distribuição desse recurso, esse é um debate que pode e deve ser feito, mas eu acredito que, no fim, o próprio PSB, independente de qualquer regra externa, vai chegar à conclusão de que não é bom, que não é justo, que não é correto retirar os recursos da nossa campanha, apenas porque nós decidimos cumprir aquilo que foi o desejo unânime da nossa convenção do PSB aqui no Estado, aquilo que é o desejo de três outros partidos que estão nos apoiando e aquilo que é o desejo do maior grupo, digamos assim, de eleitores fluminenses agregados em torno de uma candidatura. Por tudo isso, eu acho que, independente de regra, eu, sinceramente, tenho esperança de que seja revista. Agora, para não ficar paralisado, fomos para o financiamento coletivo, e a gente está muito animado, muito agradecido e muito feliz por essa reação da sociedade fluminense a algo que a gente considera injusto. Legenda Adriana Zanotto